De última hora, Rames Rodrigues destrói no jogo contra a Inter de Limeira com gol e assistência e torcida vai a delírio. Fala comigo meu parceiro tricolor, tudo na paz com você meu mano. Cara, se você ainda não está inscrito aqui no canal vou te falar uma coisa, você está perdendo a oportunidade de ficar bem informado sobre tudo o que acontece no tricolor do Morumbi. Aqui estão inscritos todos os torcedores apaixonados do São Paulo, e aqueles que não estão inscritos aqui é porque são corintianos ou palmeirenses. Portanto meu parceiro, não perde a oportunidade e já corre para se inscrever no canal, ativa o sino de notificações e deixe um gostei aqui no vídeo. Ontem o São Paulo enfrentou a Inter de Limeira em um jogo válido pelo Paulistão, onde as equipes completaram a rodada atrasada. O destaque da vitória do São Paulo foi o colombiano Rames Rodrigues, que fez atuação digna de craque mundial e deixou a todos impressionados. Um meio-campista atuou por apenas 19 minutos, e em 19 minutos deu uma assistência para um belo gol de Luciano e fez um gol no final do jogo que levou a torcida à loucura. Logo quando entrou, ele já deu um passe absurdo que criou muito perigo, e apareceu para finalizar e quase fez um golaço. O colombiano, por alguns, foi eleito o melhor da partida. Muitos torcedores pediram o jogador no jogo de ontem, gritando seu nome dentro de campo. Tiago Carpini agora irá pensar se deve começar com o jogador titular diante do Palmeiras no Choque Rei. Rames pode receber oportunidade, já que Caleri estará suspenso, e Luciano pode ganhar a oportunidade, fazendo o colombiano entrar para fazer um jogo mais centrado, assim como foi ontem. Quando Rames Rodrigues entrou, o São Paulo evitou cruzamentos e começou a construir o jogo pelo meio do campo, o que deu muito certo e fez a equipe ficar extremamente ofensiva. Quando Rames Rodrigues entrou, Ferreirinho e Lucas Moura saíram, então ele jogou com alguns reservas e com menos velocidade para contra-atacar, mas mesmo assim, conseguiu jogar um absurdo. Foi a primeira partida do jogador na temporada, atuando apenas 19 minutos com um novo técnico e novos companheiros. Rames está mais que feliz com sua volta ao São Paulo e quer demonstrar sua qualidade jogando com a camisa tricolor. Rames quer ser a peça principal do time e quer levar o time a um alto patamar de conquistas. O colombiano está ansioso pela Libertadores da América e quer muito que o tricolor ganhe esse título. Rames foi elogiado por todos os torcedores e narradores que acompanharam o jogo de ontem do São Paulo. Em uma live que o colombiano estava fazendo, ele disse que estava confiante de que o São Paulo voltaria a vencer e que já sabia que o tricolor Inteligência Artificial ganhar. Nos bastidores, o colombiano não conteve alegria, estava muito feliz pela partida e pelo apoio da torcida. Rames Rodrigues quer marcar seu nome na história do São Paulo e por isso trocou o número da camisa, pois quer um novo recomeço com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Ele já conversou bem com Thiago Karpini que vai usar ele assim como ele joga na seleção colombiana, pois ele tem mais liberdade para tentar passes ousados e chegar para finalizar assim como fez ontem. Essa partida de Rames Rodrigues com certeza vai impulsionar o atleta a jogar melhor ainda pelo tricolor, e agora a esperança da torcida para o clássico contra o Palmeiras é que ele esteja titular para fazer um ótimo jogo pelo tricolor, ao lado de Lucas Moura e Ferreirinha, que podem cair pelas alas para o jogador começar contra-ataques e também tentar passes ousados com profundidade. Rames Rodrigues é também o dono das bolas paradas do São Paulo, e deve tomar conta das faltas e escanteios, evitando apenas o pênalti que deve ficar para Caleri. Rames Rodrigues agora vai voltar para São Paulo junto do elenco para cuidar da parte física e se preparar para o choque rei no domingo, onde deve ser titular e formar a parte ofensiva do São Paulo junto de Ferreirinha, Lucas Moura e Luciano. Mas quero saber é claro o que o torcedor do São Paulo achou da partida de ontem do atleta colombiano Rames Rodrigues. Você acha que o jogador jogou bem? Me diz aqui se você acha que ele merecia ser titular domingo contra o Palmeiras, e me fala se você está confiante nele para o restante da temporada, e se ele irá ajudar o São Paulo a ganhar algum título. Compartilhe esse vídeo com mais um amigo tricolor para ele ficar por dentro das notícias do São Paulo.